Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Simaria Fastoplese corpo após tuberculose impressiona. Prestes a voltar aos palcos após tratamento de um grave problema de saúde, a sertaneja Simaria. Que faz dupla com Simone, ousou apostar em seu Instagram nesta quinta-feira. 02. Uma foto fazendo topless nas Maldivas, onde passa férias junto com a sua família. A publicação logo ganhou inúmeros elogios por parte dos seguidores dela. E tem pessoas que não acreditam seria poxa um espetáculo de mulher. Mulherão te amo muito e nossa, muito linda e maravilhosa foram alguns dos comentários na publicação. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário.